Fala galera! Tudo bem com vocês? E hoje vamos apresentar o tour pra vocês do maior cruzeiro que já navegou em águas brasileiras. A gente vai tentar mostrar tudo pra vocês, vamos lá? Acompanhem com a gente! Pessoal, então eu estou no 20º andar, o andar mais alto do navio, então a gente está na vista mais privilegiada do navio agora. Pessoal, então agora a gente vai mostrar pra vocês que no 20º andar fica uma quadra de esportes. Então galera, aqui a gente tem dois toboágos que são fechados. Tem esse toboágua aqui do meu lado, ele é um toboágua fechado, você desce com boia. Do outro lado a gente tem outro tobogã azul, onde lá você desce sem boia. E os dois toboágas, a parte dele sai fora do navio. E o que você desce sem a boia, a parte que está fora do navio ainda é transparente. Então pessoal, aqui também a gente tem a parte do MSC Yacht Club, que é uma parte diferenciada dos turizeiros. Pessoal, aí ative o nosso site. Pessoal, aqui, olha o aqui. Pessoal, aí Pessoal, aqui, olha o aqui. Pessoal, aqui! Para essas coisas, olha o link. Pessoal, aqui. Pessoal, aqui, olha o link do link. Pessoal, aqui, olha o link do link. Com o link do link do link. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pessoal, além da sala de jogos completa que a gente mostrou pra vocês, agora vou mostrar pra vocês o principal daqui, que é o simulador de Fórmula 1. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Como o navio é italiano, os italianos acreditam que o número 17 é o número de azar, então todos os elevadores não tem o número 17. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto